Imagine se pudesse fazer todas as coisas da escola em apenas 30 segundos. Como vou aprender alguma coisa em 30 segundos? Com isso, o transdutor de dados cerebrais. Ou como chamamos HRZ. Agora, vou ajustar o computador para adquirir todo o conhecimento histórico que há sobre Porto Rico. É legal, mas... Peraí, como é que eu vou se adorar? Aproveita! Eu não sei nada sobre... Porto Rico é um arquipélago cuja área total é de 9.104 km² e a população é de 3.6 milhões de habitantes. Suas exuberantes praias e florestas são o cenário perfeito para casamentos. Barmídez vazou o cultivo de bananes. Uau! Eu conheço Porto Rico! É mesmo. Viu só? Com isso, você pode aprender tudo o que precisa pra escola em questão de segundos. É. Peraí. Isso é trapaça? Não é não.